Cheia de penas Cheia de penas Com mais penas me levanto No meu peito Já me ficou no meu peito Esse jeito O jeito de te querer tanto Desespero Tenho por meu desespero Dentro de mim Dentro de mim o castigo Não te quero Eu digo que te não quero E de noite De noite sonho contigo Se considero Que um dia hei de morrer No desespero Que tenho de te não ver Estendo o meu chão Estendo o meu chão Estendo o meu chão E deixo-me adormecer Se eu soubesse Se eu soubesse Por uma lágrima Por uma lágrima E alegria Me deixaria matar Por uma lágrima Por uma lágrima Tu é E alegria Me deixaria matar Eu vou te dar o meu chão Eu vou te dar o meu chão Eu vou te dar o meu chão